Há pessoas que não são utilizadoras frequentes de veículos elétricos, não são sequer entusiastas de veículos elétricos, mas querem saber mais sobre a mobilidade elétrica e é para essas pessoas que destina o vídeo de hoje sobre as funções elétricas e os equipamentos mais relacionados com a mobilidade elétrica do meu Citroën EC4. Cabe de carregamento doméstico serve para carregar pontualmente o EC4 em tomadas tipo chuco. Cabe de carregamento trifásico tipo 2, tipo 2 serve para carregar em tomadas tipo 2 aquelas que estão disponíveis, por exemplo, nos pontos de carregamento público de média potência. No Citroën EC4 é possível arrumar os dois cabos na zona inferior do porta-bagagens por baixo de um fundo falso. Sem rebater os bancos traseiros, a bagageira do EC4 tem 380 litros de capacidade. Tampa do carregamento. Acesso às tomadas para colocação dos cabos. Tomada de carregamento tipo 2. Ligação para os cabos de carregamento doméstico ou para o carregamento trifásico. Tomada de carregamento CCS. Ligação para os cabos de carregamento de postos rápidos. Não vale a pena procurar estes cabos no veículo. Eles fazem parte integrante dos postos rápidos, como as mangueiras das bombas de gasolina. Testemunho de carga e trancagem. Este indicador permite verificar se o carregamento está ativo e se o cabo está trancado. Cartão de carregamento. Este cartão não faz parte do equipamento do meu Citroën, mas é utilizado para iniciar e terminar um carregamento em postos públicos. No caso deste operador, a Mio, nem sequer é necessário o cartão, podendo a operação de carregamento ser comandada a partir da aplicação. No caso da aplicação Free to Move, é possível aceder a mais de 220 mil pontos de carregamento na Europa. E brevemente, a função de carregamento estará também disponível em Portugal. Indicador SOC ou State of Charge. Informa o nível da carga da bateria. Indicador de autonomia. Indica quantos quilómetros posso fazer com a carga atual. Esta previsão é função do tipo de condução efetuado até ao momento. Se, por exemplo, adotarmos um ritmo de condução mais económico, a partir desse momento, vai ser possível percorrer mais quilómetros do que aqueles que estão a ser previdos pelo indicador de autonomia. À medida que nos vamos familiarizando com cada modelo elétrico, aumentamos a nossa capacidade de fazer previsões cada vez mais precisas em função do tipo de condução. Cabos laranja no compartimento do motor. Cabos e conectores por onde passa a corrente de alta tensão. É absolutamente desaconselhável manusear estes cabos sem equipamento e formação específica. Bateria de tração. Bateria que alimenta o sistema propulsor e que se situa tipicamente na zona inferior do veículo. O Citroën SE4 tem uma bateria de 50 kWh. Pneus de baixa resistência ao rolamento. Não se trata de um exclusivo de veículos elétricos, mas estes costumam estar equipados com este tipo de pneus para favorecer a redução de consumo de eletricidade. Bateria de 12 volts. No veículo elétrico, esta bateria alimenta dispositivos complementares, como por exemplo, instrumentos, infotainment, luz interiores e controladores da bateria de tração. Tipicamente, e no caso de um eventual problema na bateria de tração, a bateria de 12 volts assegura o funcionamento da direção assistida, travões e limpa-vidros. Postos de carregamento. Indicação na navegação dos postos de carregamento situados nas imediações do veículo. Controle remoto. Possibilidade de controlar à distância, a partir da app MyCitroën, algumas funções elétricas. Por exemplo, é possível ligar antecipadamente o ar-condicionado enquanto o veículo estiver a ser carregado, reduzindo a utilização da carga da bateria quando for iniciado um percurso. Modos de condução. Seleção de três modos de condução, Eco, Normal e Sport. O Eco favorece a máxima economia, limitando a performance e a utilização do ar-condicionado. Botão de funções elétricas. Serve de atalho para as informações sobre funções elétricas no ecrã de infotainment. Nomeadamente, o fluxo da energia, as estatísticas e programação de hora de carga diferida. Botão B. Este comando serve para aumentar o nível de regeneração e, consequentemente, a intensidade da desaceleração. Logos e decoração específica. Servem para quem gosta de mostrar aos outros que o seu EC4 é mesmo elétrico. Nesta fase do confinamento estamos algo limitados para fazer os vídeos do Viver Elétrico. Mas vamos continuar a fazê-los, nem que seja assim a partir de casa. Vamos insistir mais nos vídeos tipo tutorials. E espero que gostem, espero que gostem desta forma diferente de olhar para a mobilidade elétrica. Entretanto, peço que se protejam, que se protejam, porque esta fase final da guerra está aí, estamos nela. Só falta um último esforço e para isso só vos peço que se protejam.